A Militellos Veículos também está aqui dentro do Premium Auto Shopping. Tem duas entradas aqui no Ipiranga, na frente da FAB. Tem aqui também na Dom Pedro I 145, Avenida dos Estados 6.622, 6 coli. E o carro também, ó. Vamos começar com esse Fiat 500 2012 por R$ 41,900. Bonito azul, né? O X35 2018 GL, R$ 94,900. Tudo isso aqui na Militellos Veículos, hein? Ó, vamos de Tucson GLS 2015, R$ 53,900. Pra você que é fã da marca, tá aí um ASX 2016 com 45 mil quilômetros por R$ 79,900. Anota aí o zap 998483231 pra fechar aquele negócio bacana, colocar um carro novo na garagem. O endereço, já falei, aqui, Dom Pedro I 145, dentro do Premium Auto Shopping. O apoio é do Banco BV.